Meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Com certeza, né? Hoje eu vim matar a saudade aqui de vocês, aqui no cantinho, né? Na cozinha da Mari, fazendo aquele cafezinho gostoso, né? Quantos vídeos, né, gente? Eu tenho aí, né, embaixo, né? Fazendo aquele cafezinho gostoso no quadro de pano, né, gente? Vocês lembram aí daqueles vídeos que eu fazia aí, né? Nos primeiros vídeos meus, eu vinha pra cozinha, fazia aquele cafezinho gostoso E a gente tomava aí, né, juntos aí aquele cafezinho E hoje eu tava lá, eu tava deitada, né? Acordei de manhã, agradeci a Deus, né? Eu sempre falo aqui que a gente acorda de manhã e abre os nossos olhos E quando olhamos assim, né, e vemos a claridade do dia A gente tem que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pela vida, né? Pelo fôlego de vida que Deus nos deu, né? A gente dormiu e acordou porque o Senhor nos sustentou, né, gente? Isso é bom demais, então a Mari acordou e agradeceu a Deus e falou assim Hoje eu vou fazer um cafezinho com a minha gente linda Porque tem um tempão que eu não gravo vídeo fazendo cafezinho, né? Como sempre eu fazia, né, gente? Aí eu falei assim, vou fazer um vlogris hoje na minha cozinha Fazendo um cafezinho, olha, gostoso Eu sei que você que tá aí gosta de um cafezinho Você já tomou o seu cafezinho hoje? Não? Ah, então vamos tomar junto Vamos tomar um cafezinho junto? Aquele cafezinho da hora, aquele cafezinho gostoso Aquele cafezinho que a Mari gosta Olha, gente, vocês sabem, né? Aqueles que já viram meus vídeos aí embaixo Eu gosto muito de um coador de pano, né, gente? Olha, fica um cafezinho gostoso, né? A Mari é mineira, vocês sabem disso Eu sou uma boa mineira com muito orgulho, né? Eu gosto de um cafezinho, né, mineiro, né? Feito ali no coador de pano, né, gente? Então é bom demais Eu não consigo deixar de fazer o meu café no coador de pano Tem que ser no coador de pano E olha que eu tenho minha cafeteira, gente Eu já mostrei pra vocês o meu cantinho do café, né? Tá aí embaixo Aqui, ó, eu tenho minha cafeteira aqui, ó Tá vendo? Minha cafeteira Mas eu não consigo É lá uma vez ou outra Que eu faço um cafezinho na minha cafeteira Lá uma vez ou outra Mas eu gosto mesmo desse cafezinho aí da hora feito Aí, né? Que a gente aprendeu aí com as nossas mães Com as nossas mães, com as nossas mães Com as nossas vovó, né? Nossas avós Isso é bom demais, né, gente? E a gente vem trazendo aí nessa relíquia, né? Pra vida toda, né? Então, gente Nesse bate-papo aí com vocês Eu quero pedir a todos vocês Que ainda não são inscritos aí no canal da Mari, né? Aí que vocês se inscrevam, né? Deixa joinha E deixa um comentário bacana Que eu vou te responder Eu vou lá no teu cantinho Eu vou lá na sua mansão lá Fazer uma visitinha E tomar aquele cafezinho que a Mari gosta, tá bom? Então, gente linda Que Deus venha nos abençoar O versículo que eu deixo pra ti nesta manhã É esse, né? Que todos conhecem, né? Que é um versículo maravilhoso Na palavra de Deus Que Deus deixou pra nós E é um versículo maravilhoso Verdadeiro na nossas vidas, né? O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará, né? Então, esse versículo eu deixo aí pra nós Na manhã desse dia, tá bom, gente linda? E que Deus continue nos abençoando Continue nos dando aquela alegria de sempre Essa alegria contagiosa Que a alegria de vocês me contagia E a minha alegria contagia vocês também Com certeza, né? Então, gente Não tem nada melhor, né? Do que a gente acordar, né? De bem com a vida, né? Fala a verdade Oh, meu Deus É muito bom, né? Acordar de bem com a vida Acordar de bem com nossos amigos Com a nossa família Com todos, né? Eu tenho orado Tenho entregado aí o meu cantinho, né? Nas mãos do Senhor E sei que o Senhor tem abençoado também Aí os meus amigos Tenham colocado aí Nas minhas orações O seu cantinho O seu trabalho Que Deus venha te abençoar Que Deus venha te dar sucesso Que Deus venha nos unir cada dia mais Nós somos um povo unido aí no YouTube, né? Porque eu preciso de você, né? Pra você me ajudar Pra que eu venha crescer, né? E eu também estou com vocês Tá bom, gente linda? Que vocês Que nós venhamos Trabalharmos juntos Que nós venhamos Ser felizes juntos Sermos alegres juntos E cada um vendo O trabalhinho do amigo, né? E eu tenho certeza Que os meus amigos, né? Aqueles que me seguem Gostam do meu trabalho E eu também gosto do trabalho Aí dos meus amigos Tá bom, gente? Vamos seguir nessa estrada Nessa longa estrada da vida, né? Conforme diz aquela música, né? É uma longa estrada da vida Então vamos lá, gente linda Vamos tomar Vamos fazer aquele cafezinho juntos E vamos tomar Aquele cafezinho junto, né? Esse café gostoso Que a Mari faz aí Na parte da manhã, né? Todos os dias, né, gente? Vamos tomar aquele cafezinho Vamos fazer, né? Esse cafezinho Eu já tinha colocado Aqui a água Aqui no fogo, né? Pra conforme Eu ir conversando com vocês E a água aí Fermendo, né, gente? Porque a água Quando ferme bastante Ali já misturada com o açúcar Ela incorpora mais E o café ficar muito Mais gostoso, né, gente? E outra coisa Outra dica também Que eu quero deixar pra vocês Quando a gente vai fazer O café aqui No quadro de pano A gente não pode Só ir jogando, né? A água aqui E sair naquele café Não A gente tem que Dar aquela mexidinha Aqui no pó, sabe? No pó de café aqui dentro Pra água E ir encorpando Aqui no pó de café E sair naquele café gostoso, né? Aquele café da hora Aquele café maravilhoso E conforme eu tenho falado Pra vocês hoje O tempinho hoje Aqui tá ótimo, né? Choveu a noite toda E aí ainda tá chovendo, né? Agora de manhã E olha Não tem nada melhor Do que na parte da manhã Com essa chuvinha maravilhosa A gente fazer esse café gostoso E tomar, né? Olha Ainda mais Quando tem um bolinho de chuva, né? Não é gostoso? Ai, olha Tem um tempão Não é bom que eu não faço Bolinho de chuva aqui em casa Mas eu tenho um vídeo, né? Aí embaixo Que eu fiz bolinho de chuva E aquele cafezinho E a gente, ó Hum Né? É... Saboreou Vamos lá? Vamos fazer esse cafezinho? Tá bom Porque já tá fervendo, tá gente? É conforme eu digo pra vocês A água Ela tem que ferver, né? Bastante Pra o açúcar, né? É... Incorporar bastante na água, né? E ficar aquele café gostoso Então vamos lá, gente, ó Aqui eu dou Eu coloco um pouco Tá vendo, ó? Coloco a água Aí para um pouquinho Aí vem Eu dou aquela mexidinha aqui no pó, né? Pra poder misturar bem com a água Pra aquele café sair bem encorpado, né? É o café, ele sai encorpadinho gostoso Que vocês nem imaginam Olha só aquele cafezinho gostoso que sai E eu, gente Eu já faço direto na garrafa Porque se a gente fizer Se a gente fizer E... Em um lugar E depois colocar na garrafa, né? O café parece que fica meio frio Né? Então já é bom ele sair quentinho Olha, gente Ele sair quentinho aqui dentro da garrafa Ele já conserva quentinho, né? Isso é bom demais Eu gosto, gente Olha Um cafezinho, né? Eu acho que todo mundo gosta de um cafezinho, né? Gente O mundo inteiro, né? Aí você que é aí de outros países, né? Aqui no Brasil Eu acho que todo mundo aprecia aí um bom café, né? Gente É bom demais E eu não sei se todos, né? Se todos aí faz café no padrão E vai Eu faço Mas A maioria eu creio que não, né? Isso daqui é mais pra gente assim Que é mais Mais aí antigo, né? Mais velhinhos As pessoas novinhas aí Eu acho que Faz mais o café aí na Na Cafeteira elétrica, né? Gente, olha só Mais uma dica Eu ainda faço assim, ó Dá uma torcidinha básica Passa aí bastante, né, gente? Ó Pra aproveitar bastante Então aqui já tá pronto Nosso cafezinho Né? Tá pronto Olha, gente O cheirinho aqui, olha Tá demais Tá divino Né? Quando a gente levanta de manhã, né? Que faz aquele cafezinho Olha A casa todinha Fica aquele cheirinho bom De café A pessoa que tá deitada Dá vontade de levantar logo Pra tomar café Não é? É verdade Eu quando eu vou fazer Assim, eu vou a visita Na casa de alguém Que eu tô lá deitada Aí eu já Já sinto aquele cheirinho, né? Do café espalhando pela casa Olha, eu levanto rapidinho Você vai levantar Porque tá na hora do café É, não é bom, né? Então, gente Vamos lá, ó A minha xícara, né? Ó, a minha xícara Tá até escrita já A xícara do café Olha só que gente Olha, gente linda Como é bonitinha Então Vamos lá Vamos tomar esse cafezinho Com a Mari Agora de manhã Gente, eu vou tomar ele purinho aqui Porque eu quis fazer esse vídeo Olha Eu quis fazer esse vídeo Mas Depois eu vou comer alguma coisa, né? Depois a Mari vai, ó Comer alguma coisa Agora só vai ele purinho mesmo Pra saborear, né? Assim que faz esse cafezinho A gente gosta de Saborear ele primeiro, né? Então vamos lá Tchim, tchim Aí Pega lá seu café Vamos tomar junto? Vamos? Então, vamos lá Vamos dar o tchim, tchim, tchim Pelo café da manhã Que vocês tenham um dia maravilhoso Que um dia hoje Possa ser de vitórias De bênção Na vida de cada um de vocês E na minha vida Tá bom, gente linda? Então vamos lá Que delícia, gente Vocês não imaginam Muito bom, gente Maravilhoso esse café Olha Que delícia Muito bom Então, gente linda Tá aí o vídeo de hoje, né? Com esse cafezinho maravilhoso Que a Mari preparou Juntamente com vocês Pra dar aquele tintim Hoje, né? Pela manhã E que Deus abençoe a vocês Que venhamos estar sempre juntos Aqui, né? Fazendo aqui os trabalhos Um vendo o trabalho do outro Até o final E dando aquele joinha Aquela curtida aí Tá bom, gente linda? Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo! Que Deus abençoe a vocês Gente linda! Tchau 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 Tchau